Olá pessoal, hoje nós estamos aqui no projeto Circo Social que acontece aqui no Rotary Club. É claro que é o grande parceiro desse projeto. Ao meu lado está aqui o Denis Santista que vai falar pra gente. Já armou todo o esquema aqui, vocês podem ver, as crianças agora fazem um aquecimento, uma preparação. Bom, Denis, é um projeto que realmente acho que na região poucas cidades tem. Olha, muito boa tarde ao pessoal aí de casa que está assistindo. Verdade, Valdeir, na região são raros, eu conheço a grande maioria, mas nesse tamanho que graças a Deus, junto com os empresários, amigos nossos, nos tem proporcionado, é essa, em 100 quilômetros. Eu acho que é no mesmo nível Ribeirão Preto. Bom, pessoal de casa, entender, o que vem a ser esse projeto Circo Social? O projeto Circo Social nasceu da necessidade da gente, primeiro, transmitir um pouco da arte e ciência que a gente conhece para as crianças. A gente tinha uma demanda muito grande de crianças na rua, com tempo ocioso, hoje é a internet, deixa a criança preguiçosa. E as crianças, Valdeir, os adolescentes, eles gostam de correr em risco calculado, porque o circo é um risco calculado. São quantas crianças que participam desse projeto, por enquanto? Olha, nós temos matriculado 105 alunos, porém, frequentes, cerca de 55, 60. Como funciona? Todo dia, duas vezes por semana? Não são três vezes por semana, sendo terças, quintas e sábados. Das nove às dez e meia, das treze às quatorze e trinta e das dezesseis e trinta às dezoito horas. No sábado, das oito e meia às onze e meia. Quais são os requisitos? Cada criança aqui precisa ter algo diferente. A gente lida muito com nota escolar, Valdeir. Nós temos uma pedagoga que trabalha com a gente como voluntária. A questão de melhoria das notas. Por quê? O circo é uma situação que a criança tem o prazer de fazer. O adolescente tem o prazer de queimar energia, gastar energia. Eu tenho um menino aqui, Valdeir, que já perdeu cinco quilos. Então, o requisito principal tem que estar estudando obrigatoriamente. E é feita toda uma triagem, os pais vêm, conhecem o projeto. Enfim, é uma responsabilidade muito grande. O Valdeir, na verdade, a gente não responde. Eu não respondo só pelo meu nome. Eu respondo por todas as empresas que patrocinam o projeto. O que acontece? A criança, para estar praticando o projeto Circo Social, ele vai ter que nos trazer um atestado médico. porque a gente não sabe como a criança está de saúde. De repente, está fazendo alguma atividade, que a gente tem muita corda, muitos saltos, tem algum tipo de problema e a gente desconhece. Então, para que nós nos guardemos, a gente pede isso. Isso é obrigatório. Tem vários outros documentos. Tem que estar matriculado, tem que nos trazer o boletim bimestral para que a gente possa fazer um comparativo. Porque não adianta nada você premiar, você tem que corrigir o que está errado. Qual que é a faixa etária aqui? Eu tenho alunos de 8 a 18 anos. E aqui eles aprendem o que, Sérgio? Olha, aqui nós temos o mão a mão, que é o número de força, que é o top nosso. Nós tivemos um empresário que nos cedeu um equipamento que nos proporciona fazer números aéreos. Então, esse ano, a gente já está ministrando lira, nós estamos ministrando o tecido. E ao contrário do que, principalmente, as meninas pensam, o tecido, ele é um dos aparelhos que mais exige de força física, Valdeiro. Esse aqui que a gente está vendo? Esse, exatamente, aqui. Agora, o principal objetivo é o quê? Tirar a criança da rua, dar um futuro de esperança para a criança, para as pessoas que vêm até esse projeto, ou é para levar quem passa por essa escola de circo para o circo real? O nosso objetivo maior é, primeiro, o menino é acanhado, você muitas vezes não sabe por quê. É melhorar a autoestima dele, melhorar o nível de concentração da criança, porque aqui tem os números de equilíbrio, tem os números de força, tem um número que você precisa muito estar concentrado. Muda o comportamento das pessoas com os pais dentro da própria casa? Valdeiro, graças a Deus, a gente tem relatos de mães que nos procuram, pós, espetáculo. A gente fez uma, e queria agradecer, se você me permitir, a Casa São Francisco. Nós fizemos um evento beneficente para eles no sábado e eu tive um contato com uma mãe que veio do nada e me pediu desculpa. Falei, do quê? Ela falou, não queria que meu filho fizesse circo. Hoje eu não tenho como tirar o meu filho do circo. Bom, esse projeto ninguém paga nada para participar. Agora, como é que vocês vivem? Para pagar as contas, porque vocês também pagam contas, não é porque trabalha em circo, não vai pagar a conta. Quem ajuda esse projeto? Valdeiro, graças a Deus, os nossos meninos não pagam nada, não tem custo algum, nunca foi vendido, nunca foi oferecido nada para eles, para que eles pudessem comprar. Eu tenho, graças a Deus, eles têm apoiadores sociais, pessoas com responsabilidade social. Mas a gente não pode deixar de citar também o apoio principal, que é do Rotary, que cedeu esse espaço para você, os rotarianos, para que você, com certeza, colocasse em prática esse projeto. O que você teria a dizer ao pessoal do Rotary, Sérgio? Valdeiro, nós, para ser muito franco, não tem adjetivos para agradecer o Rotary, porque se não fosse o Rotary, não adiantaria eu ter nenhum tipo de outro patrocínio, porque se não fosse pelo Rotary, a escola não existiria. Então, tudo que eu disser em benefício ou em agradecimento ao Rotary, eu vou agradecer tão pouco, porque não tem palavras. Eu aprendi pouco no circo, mas o pouco que eu aprendi, o meu legado está aqui, cara. Eu tenho mais, em três anos de projeto e cinco meses de projeto privado, você tem ideia, Valdeiro, já passaram mais de 300 adolescentes na minha mão, Valdeiro. A Rejane é a pedagoga aqui desse projeto. Como que é trabalhar com essa garotada toda aí? Ah, é super bacana, que a gente trabalha muita coisa. Entre elas, a socialização, que é o carro-chefe aí do nosso projeto. Mas por que pedagoga? O que é o trabalho da pedagoga? Como esse projeto circo social, o que tem a ver, que vínculo tem, Rejane? Olha, a gente usa um método aqui chamado educação popular. É uma educação de Paulo Freire. E a gente usa o saber da comunidade para englobar no projeto. Os meninos, eles não chegam aqui cru. Eles sempre sabem alguma coisa. Então, a gente usa esse saber deles e melhora esse saber deles. O que seria a peça fundamental no seu trabalho para com essas crianças? Olha, eu trabalho muita coisa com eles. Eu trabalho principalmente a questão das escolas, né? Porque a criança, para frequentar o projeto, ela tem que estar frequente na escola. Quando a criança entra, a gente não exige nota boa na escola, não. Mas conforme vai passando o tempo, aí ela tem que apresentar as notas para poder continuar no projeto, porque senão a gente corta e vira um incentivo, né? Para que a criança frequente a escola. O projeto tem muitas brincadeiras. Mas na hora de falar sério, muda tudo. Muda, muda tudo. Na hora de falar sério, tem uma questão toda disciplinar. Porque para a criança fazer um número, ela tem que ter muita disciplina. Ela tem que ter senso de coletivo. Porque se ela não souber que na pirâmide, por exemplo, que ela vai fazer, o mais alto tem que ficar embaixo e o mais leve tem que ficar em cima, ela sabe que ela não vai conseguir. A pirâmide vai cair e ela vai se machucar. Então, a gente trabalha com esses números, a disciplina. Bom, a dona Lucimar está do meu lado aqui e é mãe de uma das frequentadoras aqui do projeto Circo Social. O que mudou na vida da senhora e na vida da filha da senhora com esse projeto? Olha, a minha filha era um pouco estressada em casa, com muita coisa. Depois que ela passou a frequentar o circo aqui, o Circo Social, ela melhorou muito, mas muito mesmo. Ela já está mais calma, mais tranquila. Coisas que eu não conseguia passar para ela dentro de casa, o Circo Social conseguiu passar para ela. Muito bem, olha só, quanta gente participa do projeto. Como é que você chama? Maria Eduarda. O que significa esse projeto para você? Está gostando? Estou. É legal? É. O que você já aprendeu aqui? Antes eu não sabia entrar em duas cordas, agora o tio Dani fica falando lá, até eu entro. Aí ficou fácil. Fica. Muito bem, obrigado. Vamos pegar o pessoal que está aqui. As artistas Circe. Vem cá você! Como é que você chama? Natália. Natália. O que você acha desse projeto, Natália? Ah, eu acho muito bom. Ótimo. É um dos projetos que eu gostei, que eu fiz e que eu mais gostei. Você está aqui há quanto tempo? Desde que começou. Desde que começou. Desde o primeiro dia que começou eu já estou aqui. O que você já aprendeu a fazer? Um pouco do tecido, um pouco da força, um pouco de cada coisa a gente faz. O projeto mudou a sua vida? Mudou. Muito. Por exemplo? Ah, eu... O que você não fazia antes, que depois do projeto você começou a fazer? Ter mais responsabilidade. É uma das coisas que eu aprendi a ter. Como que é o apoio da família para com esse projeto? Minha mãe gosta muito. Minha mãe apoia demais. Até as minhas duas irmãs também fazem, só que elas ainda não chegaram. A família está aplaudindo você. Está. Então, parabéns. Obrigada. Vamos ver agora aqui o rei da bolinha. Como é que você chama? João Vitor. João Vitor. Tudo bem, João? Bom. Você está nesse projeto há quanto tempo? Três meses. Três meses? E você aprendeu o quê? Além das bolinhas? Só. Só as bolinhas? É. Arco e as bolinhas. Projeto é legal? É. Muito legal. E em casa, e quando se reúne com as famílias, você começa a mexer nas bolinhas ou não? É. Quando vem algum parente fora, eu começo a fazer, para eles verem. Porque tem cidade, isso aqui não tem um projeto. O projeto é legal. Bem legal. Muito bem. Faz um pouquinho com as bolinhas. Vamos ver como é que ele domina as bolinhas aí. Ah, olha só. São quatro bolinhas. Esse número como é que chama? Malabares. Malabares. É. Muito bem. Agora, pretende trabalhar num circo ou apenas para distrair e ter uma vida melhor? Só distração mesmo. Para distrair. Um hobby. Muito bem. Com quatro tem mais bolinhas? Você consegue? Só com quatro mesmo. Por enquanto? Por enquanto. Muito bem. Está aqui as meninas. Quem correr agora, eu corro atrás. Não adianta. Como é que você chama? Alicia. Alicia. Tudo bem, Alicia? Tudo bem. Você está no projeto há quanto tempo? Há três meses. Três meses. Você está gostando? Nossa, bastante. O que você já aprendeu a fazer aqui? Olha, eu já faço alguns números de forças e estou treinando porque no espetáculo talvez eu vou ser contorcionista. Ah, e o que faz isso? Olha, várias coisas. Pode ir. Eu faço abertura, estou treinando para fazer ponte e outros números do contorcionismo. Muito bem. E o que significa esse projeto para você? Olha, muita coisa. Tanto no preparo físico quanto no valor de união, né? Porque aqui todos nós somos um grupo e ninguém consegue nada sozinho. Vale a pena? Vale bastante. Muito bem. Então está aí, ó. Todas essas crianças então participam desse projeto. Parabéns esse projeto circo social e de um modo muito especial parabéns ao Rotary Clube que realmente dá uma força total. Valdeir Lima para o Valdeir Lima aí nos estúdios do Jogo Aberto. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL